Big Space Sueli, qual é a tua expectativa para esse brinquedinho? Qual é a tua expectativa? As melhores possíveis, porque é um lugar muito bonito Prontos para a largada, coração a mil Prontos capitão! Cadê o grito da galera? e quem está? AAAAAAAH!!!! AAAAAAAH!!!! AAAAAAAAAH!!!! AAAAAAAA!!! AAAAAAAAH!!!! Meu Deus do céu, que violência! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que violência! 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 Meu Deus do céu, que violência!